Eu sei que a vida tem pressa Que tudo acontece sem que a gente peça Eu sei, eu sei que o tempo não paga O tempo é coisa rara E a gente só repara quando eu já peço Não sei se andei depressa demais Mas sei que algum sorriso perdi Vou tirar o tempo que eu dei mais tempo Para olhar para ti E agora em diante, não sei bastante Eu vou estar aqui Cantei, cantei a saudade Da minha cidade E eu vou estar aqui Cantei E eu vou ficar aqui E eu vou ficar aqui De voltar para ti Não sei se andei depressa demais Mas sei que algum sonhinho Eu perdi Vou pedir ao tempo que eu dei mais tempo Para olhar para ti E agora em diante, não sei se andei Eu vou ficar aqui Amém 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 Amém